Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou e a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.